Ela tá tarada, ela tá foquenta, faz novinha, ela já tá crazy E tá novinha, foquenta, tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do black, mega em braço tá dona Naquele pico ela senta gostoso, vai piranha e ela tá na onda É na pica que ela monta Caxéria é cafonta, é na pica que ela monta Caxéria é cafonta, é na pica que ela monta Caxéria é cafonta, é na pica que ela monta Caxéria é cafonta, é na pica que ela monta Caxéria é cafonta, é na pica que ela monta Caxéria é cafonta, é na pica que ela monta Caxéria é cafonta Toma, 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 toma filha com a violeta No pica, tu sobe do pica, tu sinta vai Toma filha com a violeta No pica, tu sobe do pica, tu sinta vai Toma filha com a violeta No pica, tu sobe do pica, tu sinta vai Toma filha com a violeta No pica, tu sobe do pica, tu sinta vai Toma filha com a violeta DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Ela tá tarada, ela tá foquenta Faz novinha, ela já tá crazy E tá novinha, foquenta Tá querendo tomar leite Tarada na onda do black Mega em braço tá dona Naquele pico ela senta gostoso Vai piranha, ela tá na onda É na pica que ela monta Caxéreca fonta 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 DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?